Música Pesquisadores da UFPB lançaram um boletim informativo sobre as chuvas ocorridas no Brasil durante o ano de 2020. O relatório é fruto da análise de dados coletados em 1.334 estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem. Bem, a criação do boletim informativo sobre dados de chuva no Brasil surgiu através de uma ânsia que nosso grupo de pesquisa tem em divulgar melhor ou difundir melhor as informações que nós, os trabalhos de pesquisa que nós temos feito. Nos últimos cinco anos nós temos publicado basicamente em inglês, fora do país, e aí acaba que a gente não gera mais informação em português. E aí o grupo, refletindo sobre isso, decidiu publicar esse boletim. O boletim ele veio em português, claro, com bastante figura e assim de uma maneira mais lúdica, né? Que normalmente nem nós mesmos como pesquisadores não trabalhamos dessa maneira, mas justamente para atrair a atenção da população brasileira. Então, quando alguém quer saber alguma informação sobre precipitação, ele vai ter acesso a um documento em português, fruto de, na verdade, três ou quatro, duas dissertações de mestrado e umas duas dissertações de doutorado. Com base no levantamento, é possível verificar a probabilidade de ocorrência de desastres naturais, a exemplo de deslizamentos de terra, alagamentos e inundações. O relatório também é útil para o ramo da engenharia, uma vez que pode auxiliar em obras hídricas, como as redes de drenagem. Sendo assim, o professor Cristiano ressalta a importância do boletim para a difusão do conhecimento sobre a precipitação pluviométrica no país, com informações técnicas expostas de maneira simples. Então, ali você vai encontrar informações sobre o quanto choveu anualmente no país, o quanto choveu diariamente no país, ou seja, em 24 horas, quais as 10 localidades que mais choveram no país, quais as localidades que mais choveram em uma hora. Então, você pode avaliar, inclusive, confrontar dados. Se o que chove em uma região em um dia, é o equivalente ao que chove em 24 horas no outro dia. E, por fim, traz informações sobre o número de dias de chuva de um ano. Então, quantos dias de chuva chove na sua região? Então, tem locais que chove em 150 dias, outros já chove. A chuva toda de um ano ocorre em 100 dias. Então, você tem esse tipo de informação. Ele também explica por que o boletim só está disponível em uma rede social digital dedicada a pesquisadores. Nós decidimos colocar o boletim em uma rede social de pesquisadores, o que nós chamamos de ResearchGate, para justamente ter um contador de acesso. Já a gente saber quem está lendo, de que parte do Brasil, se a gente é da comunidade científica ou fora da comunidade científica, que era justamente nosso público-alvo. E eu diria que o boletim teve um grande sucesso. Já nos primeiros cinco dias, a gente tinha mais de 500 acessos. Então, pessoas procurando aquela informação para saber o quanto choveu no ano passado, ou seja, em 2020. Uma informação importante que eu consegui tirar de lá, já nos primeiros dias, é que a maioria dos acessos eram de pessoas que não são pesquisadores, que não são professores. Quer dizer, existe ânsia da população em geral por esse tipo de informação. Para acessar o boletim informativo sobre as chuvas ocorridas no Brasil em 2020, entre no site www.researchgate.net. No espaço de busca, é só digitar Boletim Anual de Precipitação no Brasil, ano 2020.